Quero já agradecer a cada um que está nos prestigiando com a sua audiência, que está trocando o telejornal por esse nosso bate-papo, que traz hoje aqui aos nossos estúdios o empresário Eduardo Ribeiro, que é pré-candidato a vereador lá de Itacoaxetuba pelo Democratas. Edu, seja bem-vindo à nossa casa, muito obrigado, fique à vontade. Perfeito, obrigado, Laílson, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão participando aí, vamos debater política, vamos conversar sobre Itacoaxetuba, sobre o Alto Tietê, porque política a gente tem que discutir, a gente tem que trocar uma ideia, porque só assim a gente vai conseguir se desenvolver e buscar melhorias aí para a nossa casa, para o nosso lar. Com certeza, muito obrigado então a cada um. Eu queria agradecer você também por estar aqui hoje conversando com você no jornal tão prestigiado aqui da região do Alto Tietê, sou muito grato mesmo, obrigado, Leandro. Eu que agradeço, você que já é craque nas lives, está sempre aí, né? Nas redes sociais, também pontuando o seu ponto de vista, seja em relação a Itacoax, Alto Tietê. É até interessante isso, Edu, porque eu defendo muito essa coisa de que o que acontece em Itacoax repercute nas outras cidades, não é verdade? Com certeza, com certeza. Então, até para quem é de outro município, por favor, deixe seu comentário, as suas dúvidas, porque com certeza vai interessar ao Alto Tietê todos os projetos, as ideias que o Edu traz como pré-candidato a vereador. Com certeza. Só vou pedir para o técnico dar uma acertadinha na luz, eu estou um pouquinho, eu estou vendo que a iluminação está um pouquinho escura, então vou pedir para o técnico dar uma olhadinha para nós. Enquanto isso, queria ouvir um pouco da sua história, Edu, quem é você, é de Itacoax mesmo, qual a sua idade, por favor, o microfone é seu. Meu nome é Eduardo Ribeiro, eu sou professor, sou professor na gigante escola ali no centro de Itacoaxetuba, sou de Itacoaxetuba, tenho 31 anos, sou de Itacoax desde que eu nasci, né? Eu só nasci em Suzano, né, porque não tinha maternidade em Itacoax, mas sempre fui morador de Itacoaxetuba, me importo muito com a minha cidade, sou morador da Vila Japão, eu morei 20 anos na Vila Japão e 10 anos no Jardim Nova Itacoa. Então são dois bairros que eu conheço bastante, na Vila Japão a gente tem o problema das enchentes, né? Então parte da minha história foi enfrentando as enchentes ali na Vila Japão, né? E estou no ramo da educação há mais de 10 anos, que é esse ramo de educação profissionalizante, né? Com cursos de manutenção de computador, informática, gestão empresarial, web design, essa é a minha área, né? Eu sou formado em ciência da computação, né? E também sou dessa área de tecnologia. Certo, maravilha. E aí o gosto pela política vem de agora, a sua primeira pré-candidatura. Na verdade, essa é a minha outra grande paixão, desde pequeno que é a política. Eu sou apaixonado por política, desde os meus 15 anos, na verdade, que eu acompanho política, discutia política, brigava muito, né? Tretava muito na internet. E depois passei a acompanhar sessões na Câmara de Itacoaxetuba também, porque eu acredito que a gente precisa participar. Às vezes eu vejo o pessoal falando, a política é muito chato, só tem ladrão na política, não sei o quê. E aí você não ocupa espaço e aí os políticos ruins ficam se perpetuando no poder. Pois é. Essa é a minha primeira candidatura, eu já estou acompanhando a política municipal há mais de 10 anos, né? E dessa vez eu resolvi ocupar espaço, eu resolvi participar da disputa política, porque é fundamental, acredito que é fundamental. Agora não é mais só ficar nos bastidores acompanhando e se decepcionando sempre. Falei, não, está na hora de eu ocupar espaço, está na hora de eu entrar nessa disputa, eu conheço o processo, eu conheço o jogo político, como é que ele funciona, e eu acredito que para conseguir melhorias, para Itacoaxetuba, a gente precisa entrar nessa disputa e foi isso que me motivou a estar participando dessa disputa eleitoral agora, como pré-candidato. Bom, a audiência é bastante dinâmica, então eu quero agradecer a cada um que está chegando aqui. Nós temos a Edna da Água Mineral, deixando seu boa tarde a todos. Boa tarde, Edna. Paulo Cardoso, Cardoso, dizendo que Itacoa é terra de ninguém. O pessoal é um pouco bravo, né? O pessoal está muito bravo com Itacoa, por causa da administração de Itacoa. Pois é, o Mães Devotas, olá, boa tarde, Deus abençoe a todos. Falando que você é o filho amado, então provavelmente é a sua mãe, né? Não, ela é da igreja, ela tem um projeto muito bacana, a irmã Edna tem um projeto chamado EducaPai, que eu participo também, é um projeto que visa reestruturar famílias, né? Às vezes a família está com algum problema dentro de casa, aí ela é religiosa, a gente reúne o pessoal ali, dá uma instrução. Eu entrei como educador nesse projeto. Tem advogado também, assistente social, várias pessoas que doam o seu tempo para ajudar a comunidade de Itacoa Xetuba. Esse projeto da irmã Edna é fascinante, é fantástico. Que bacana, ela também está conosco. O Dian Santiago Santos, transporte alternativo já, inclusive é um tema aqui da nossa conversa de hoje. Exatamente, a gente vai falar bastante nisso hoje. E a Edna dizendo que Itacoa, na verdade, tem uma má gestão, uma trajetória triste. Então vamos começar, já que o pessoal está falando dessa coisa da terra de ninguém, enfim. Eu queria que você começasse, você disse que acompanha a política há pelo menos 15, 16 anos, né? Acompanha de fato. É mais ou menos o período, aliás, um pouco mais desse período dessa atual gestão, né? Qual que é a sua avaliação sobre esses últimos governos, Edu? Eu acho que é o seguinte, essa última gestão do prefeito Mamoro em Itacoa Xetuba foi um completo desastre. E assim, a gente teve uma série de... ele não cuidou da cidade, ele não se dedicou à cidade. A gente vê... eu dou o exemplo do transporte público, por exemplo, né? Aconteceu uma grande polêmica e ele mesmo falou em 2016 que ia ter pelo menos duas empresas atuando na cidade, que não ia se perpetuar esse monopólio no transporte que aconteceu. Não foi o que aconteceu, ele foi lá e renovou o contrato, manteve o monopólio e a cidade continua atrasada numa série de aspectos. É um sistema viciado. Por isso que a gente fala, dando um grande exemplo dessa última gestão, que foi um desastre completo em Itacoa Xetuba, é preciso renovar para que pessoas de fora desse sistema viciado entrem na política e façam aí uma mudança na cidade, porque esse último mandato foi péssimo para a saúde, o pessoal falava assim, ah, eu vou votar no doutor porque ele é médico, então a saúde... vai acontecer uma revolução na saúde. Não foi isso que aconteceu. Eu dou dois exemplos com relação à questão da saúde. Uma vez eu precisei levar uma pessoa, pessoa muito querida minha, no CS 24 Horas, no centro de Itacoa Xetuba, e não estava tendo atendimento nenhum porque o prédio estava apagado, não tinha energia elétrica no prédio de saúde. Você imagina o que isso significa para vidas. Quando você está tratando de vidas, cada segundo conta e cada centavo do dinheiro público conta para você salvar vidas, que tem que ser a nossa maior prioridade. Não está acontecendo isso. O prédio é tudo apagado, não estamos atendendo ninguém porque faltou energia elétrica. Algo que é inadmissível... É inadmissível, é inadmissível. Ainda mais quando você fala de um prefeito que é médico. Então, já vi casos também que aconteceram na UPA também, de descaso total. A UPA do Caiobi ali, descaso total com a população. Assim, todo mundo está cansado de saber desse tipo de problema. A gente não pode também só bater, 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 porque isso não vai resolver. Todo mundo já está careca de saber desses problemas. Nós estamos vindo numa geração agora de pessoas, por exemplo, o pessoal do Democratas, que nunca foram candidatos, nunca foram eleitos. É uma geração nova e nós estamos propondo soluções para resolver esse problema trágico que essa última gestão causou no município. Maravilha. Antes da gente falar do transporte, que é uma das suas bandeiras e também dos seus projetos em si, é interessante a gente falar do Democratas. Só quero agradecer mais uma vez, é o caso do Toninho Ribeiro, que é muito ligado aí ao SESI e que defende há muito tempo, eu sou testemunha que ele defende há muito tempo a implantação de um SESI, enfim, de mais cursos profissionalizantes que até a sua área. Eu conversei com o Toninho, eu conversei com o Toninho. Ah, legal, está participando aqui. Show, Toninho Ribeiro, obrigado aí pela participação, um abraço para você. Você conversamos sobre trazer o SESI para Itacoaxetuba. Ele conhece o SESI 100%, ele sabe como é que funciona todo o sistema, é um parceiro nosso, a nossa ideia é trocar ideia com pessoas que já saibam como é que isso funciona, porque uma demanda muito importante com relação à educação em Itacoaxetuba é trazer o SESI para Itacoaxetuba. Parece, Lailson, que acontece o seguinte, parece que ninguém quer que Itacoaxetuba se desenvolva. A gente quer que as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade para que elas se tornem cidadãos melhores, que saibam cobrar seus direitos, que tenham um valor maior para o mercado de trabalho. E com a implantação do SESI, é porque o que acontece, Lailson? Muitas vezes, o pessoal fica nessa questão de curto prazo, eu quero resultado agora, mas educação é médio e longo prazo. Com certeza. A gente traz o SESI para Itacoaxetuba, não estamos prometendo nada, vamos brigar para isso. Digamos que a gente consiga trazer o SESI para Itacoaxetuba. Em 10 anos, a cidade muda de cara. 20 anos, a gente está em outro nível, em outro patamar. Então é preciso ter parceiros como o Toninho, que entende tudo de SESI, e trazer SESI, SENAI e outras instituições educacionais de renome para Itacoaxetuba. É possível e nós vamos brigar por isso. Ele até pontua, prioridade absoluta na educação e qualidade de vida para Itacoaxetuba. Com certeza. O SESI e também o SENAI. A Edna da Água continua conosco. Se o atual prefeito tivesse focado, pelo menos na área da saúde, a cidade estaria no lucro. Pois é. A opinião dela, pelo jeito, é que ele não focou em nada. Pois é, não focou em nada. Nosso amigo Luiz Americano, sempre conosco também, pré-candidato a vereador. Muito bom. Deixando aqui o seu boa tarde a mim e ao professor Eduardo Ribeiro. Obrigado. O que fazer para melhorar o trânsito da área do centro de Itacoaxe? Nós vamos chegar aí, Luiz. Te convido a continuar aqui conosco, porque é um tema que eu quero pontuar dentro desse contexto de transporte, enfim. Uma série de coisas que poderiam melhorar, com certeza, essa questão do trânsito. Mas a gente chega lá. Fernando Conceição também está conosco, deixando o seu boa tarde. Assim como o Eric dos Santos, também deixando o seu boa tarde. Para quem está aqui, pessoal, marque seu amigo, compartilhe esse link, para que outras pessoas também possam participar do nosso bate-papo, seja com comentários, com sugestões, enfim. A ideia aqui é levar para você, internauta, debatendo diariamente aqui a política, a sua melhor opção nas eleições que estão aí marcadas para novembro. Bom, Edu, com relação ao Democratas, só para a gente não se perder aqui nos diversos assuntos que teremos. O Democratas tem à sua frente hoje o empresário Alexandre Feijó, mais conhecido como o Chan, que está presidindo o Democratas e que deu uma cara nova para o partido. Você estava até dizendo que a proposta do Democratas é justamente trazer pessoas novas e com ideais bem definidos para o desenvolvimento de Itacoa. O Democratas, ele vem com... eu já conheço o Chan há mais de dez anos também. E o que acontece? O Democratas, em Itacoa Xetuba, ele tem... o legal do Chan é que ele seguiu uma linha bem dura, nesse sentido de que a gente não aceita pessoas que estão viciadas pelo sistema. Nós queremos gente nova. E o Chan, ele foi muito feliz em manter essa proposta de gente nova, de sangue novo, de um perfil parecido. A gente está com candidatos no Democratas, pessoas que nunca foram candidatos, que são líderes em algumas regiões. A gente tem alguns que são líderes religiosos, outros que são jornalistas, professores. É um perfil de renovação. O Democratas é um dos partidos que mais tem esse perfil de renovação, de gente de fora do sistema. E o Chan, isso aí foi uma ideia, um princípio do Alexandre Feijó, que ele manteve no partido e é uma coisa que eu acredito bastante. Porque o que acontece, Lailson? Tem gente na Câmara de Itacoa Xetuba que está lá há quatro, cinco mandatos. Está na hora de tirar os dinossauros da Câmara de Itacoa Xetuba. Nós não vamos ter melhoria na cidade com esse sistema viciado. A gente precisa trocar. E eu acredito muito nessa proposta que o Alexandre Feijó trouxe para dentro do Democratas. Maravilha. Bom, o Luiz Americano, só me corrigiu, ele não é pré-candidato, então eu peço desculpas. Mas o Luiz é ativo também na política, mesmo participando como cidadão, ele está sempre marcando presença nos debates, nas lives, justamente com o propósito de conhecer melhor as propostas de cada um. Enfim, então peço desculpas, Luiz. Espero que as minhas desculpas sejam aí aceitas e você é sempre bem-vindo aqui na nossa casa, viu? Benê de Bezzi, esse sim, pré-candidato a prefeito lá em Biritiba Mirim pelo PSC, deixando seu boa tarde. Boa tarde, né? Deixo aqui o convite para que você, Benê, venha participar também do Política Se Discute. O Adriano, da associação Tente Outra Vez, também pré-candidato a vereador de Itacoacetuba, deixando seu boa tarde a mim, a toda a equipe, também ao nosso convidado. Boa tarde. E o Mães Devotas falando aqui que a educação e o esporte para as crianças e jovens da cidade, é isso que ela defende. Assim como o Fernando Conceição também, deixando mais um comentário, a população de Itacoa não aguenta mais esse monopólio no transporte. Temos que mudar essa realidade e vamos lutar por um transporte de qualidade, com mais agilidade, mais empregos. Itacoa merece o novo. Então vamos concluir essa parte da educação, depois a gente entra no transporte. Legal. Você, como já colocou aqui no início da live, é formado em Ciências da Computação. Isso mesmo. Criou a Gigante Escola, que é uma escola profissionalizante, é defensor do SESI e do Senai na cidade. Com certeza. Enfim, e eu tenho certeza que acompanha o atraso em relação às outras cidades por parte da educação, seja municipal ou estadual. Como é que você, de que maneira você analisa essa questão da educação e de que maneira é possível melhorar de fato os sistemas de ensino em Itacoa? Eu acredito que a educação também é um problema geral do país. A gente tem uma coisa invertida aí. Você investe menos em educação básica e muito no ensino universitário. Eu acredito que a gente teria que inverter isso daí. Só que, o que dá para a gente fazer de imediato? Uma coisa que eu acredito muito em Itacoaixetuba é o seguinte, isso para a próxima gestão agora, a partir de 2021. Porque agora, agora, todo mundo tem portas fechadas. Ninguém consegue fazer nada em Itacoaixetuba, porque não tem diálogo com o atual prefeito. Ele não recebe ninguém, ele não está aberto para nada. Isso é um fato. Mas para 2021, uma coisa que eu acredito muito, o pessoal fala muito que o melhor projeto social é um emprego, se fala muito sobre isso. Eu acredito nisso e é claro que há casos e casos. Mas o que acontece? Uma coisa que eu acredito que dá para fazer em Itacoaixetuba é você estimular a vinda de empresas com uma série de coisas. Infraestrutura, isenção fiscal, incentivos fiscais para empresas se instalarem. Só que, muitas vezes, a empresa se instala em Itacoaixetuba e ela tem que buscar a mão de obra qualificada fora. E aí entra a educação. A gente trabalha com educação profissionalizante. A educação profissionalizante é um caminho muito mais rápido de você preparar alguém para o mercado de trabalho, para uma área específica. E aí o que acontece? Nós temos uma série de espaços da própria prefeitura que daria para ser usado para qualificar esses pais de família, que são as escolas municipais, são alguns salões e prédios que a prefeitura tem que daria para usar, para você preparar a mão de obra qualificada para que essas empresas que estão em Itacoaixetuba ou que virão se instalar em Itacoaixetuba não peguem mão de obra qualificada de Poá, de Suzana, de São Paulo, de Mogi. Por mais que todo mundo tenha que trabalhar, a gente precisa dar prioridade para o nosso município. Com certeza. E uma ideia que eu defendo é essa, de usar a estrutura da própria prefeitura, a estrutura do município para qualificar pais de família de Itacoaixetuba, porque é legal para a empresa não ter que pagar duas, três, quatro condições de gente de fora. Você pode simplesmente pegar o pai de família dos bairros mesmo e treinar ele, capacitá-lo para que ele possa trabalhar na cidade, alimentar a sua família e ter qualidade de vida. Isso é fundamental. Certo. Bom, temos também conosco o Chico Rosas, jornalista, deixando seu boa tarde também. Um abraço, Chico. Deixando os parabéns. Eu quero agradecer o Chico que está lá no Canal I. Faz um sucesso danado também na cidade. Com certeza. E, claro, tem a importância de utilizar a rede social como um meio de comunicação que, enfim, também faz ali a sua apuração, que tem o seu valor, não é verdade? Sempre com o propósito de levar a informação para a população de Itacoaixetuba. Então, agradeço aqui a presença do Chico Rosas. E aí você falou dessa questão, Edu, de utilizar toda a infraestrutura que já existe da municipalidade, ou seja, não vai ter aluguel, não vai ter nada, carecendo a estrutura para que não caia naquela velha história de que não tem dinheiro, não é verdade? E aí nós entramos numa situação aqui bem interessante. O doutor Jério Saturnino, que é presidente lá da subseção da UAB de Itacoaixetuba, tem cobrado bastante, qual que é as funções, as principais funções de um vereador. E aí, no caso, fiscalizar, claro, e legislar. Como vereador que é já atuante na área da educação, com certeza você vai ter um foco justamente nesse sentido, não é verdade? Da área da educação, justamente de criar meios de que essa questão relacionada a geração de empregos, enfim, educação de modo geral, possa de fato acontecer. Com certeza. Gostaria de dar boa tarde ao doutor Jário, faz um trabalho fantástico na UAB de Itacoaixetuba. E a gente tem que saber qual que é a função do vereador, né? O vereador, ele cobra, ele fiscaliza e ele pode levar demandas da cidade, né? Ele pode levar demandas da cidade e acredito que essa questão da educação, ela vai fazer uma diferença muito grande. Porque a gente tem esse caso que você acabou de falar. Ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Primeiro, é preciso fazer uma auditoria nos contratos, né? Porque o que acontece? O prefeito atual, ele conseguiu aumentar a dívida pública de Itacoaixetuba em 3, 4 vezes. Ele aumentou muito a dívida pública da cidade. Então tem sempre essa, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Só que a gente começa a dar uma olhada nos contratos publicados lá no Diário Oficial de Itacoaixetuba. Tem contrato muito estranho ali, por um aluguês com um valor muito alto, né? Tudo isso dá pra fazer uma revisão. E assim, a gente precisa ser eficiente. Quem é do mercado, quem é do mercado, do mercado, né? Quem é do setor privado, sabe que se você for irresponsável com os gastos, sua empresa quebra. Com certeza. Um prefeito, como o último prefeito, ele não tá preocupado com isso. Esse último prefeito que tá preocupado com isso. O que que acontece? Ele quebra o município e entrega a bola pro próximo prefeito. Ó, se vira aí. Aí ele basicamente se isenta de responsabilidade. Na prática é isso que acontece. Então quem é do setor privado já tem essa coisa de responsabilidade, né? Desde o primeiro momento que começou a trabalhar, de ser empreendedor. Sabe que você não pode jogar fora. E aí que vem essa ideia de usar o aparato da própria prefeitura, do próprio município, pra evitar que você fique gastando dinheiro com aluguel desnecessário, né? Você tem que ser responsável com o dinheiro público, porque esse dinheiro sai do bolso das famílias, principalmente das famílias mais pobres de Itacoacetuba, que pagam o IPTU alto pra que o prefeito desperdice dinheiro, jogue dinheiro fora, gaste de forma irresponsável. Então a gente precisa, é importante que tenha vereadores que conheçam esse processo do setor privado pra poder ter responsabilidade com o dinheiro, né? Principalmente com o dinheiro público, né? Responsabilidade com o dinheiro público, que é o dinheiro do povo, o dinheiro das pessoas pobres e das pessoas carentes da cidade. Maravilha. Quero agradecer também, Edu, a Sônia Beraldo, que é pré-candidata à vereadora aqui em Mogi das Cruzes, pelo PT, estará conosco na próxima semana, deixando seus parabéns, muito obrigado, viu doutora? Fernando Conceição, o transporte melhorando, vai haver mais confiança para o munícipe e também para os donos de empresas. O transporte é o centro de todas as melhorias. Vamos chegar lá no transporte, Fernando. Vamos falar do transporte, tem bastante coisa pra falar do transporte. Luiz Americano, a nossa praça central está abandonada literalmente, só a favor da volta do nosso coreto e a volta do monumento que sumiu. Além disso, precisamos de uma praça com banheiros reformados, com acessibilidade e zeladoria. Uma praça com jardineiro, com wi-fi, com guardas municipais no patrulhamento ostensivo, câmeras de monitoramento, iluminação de sistema solar, lâmpadas de LED, bicicletário, serviços de limpeza diária, grades com horários de aberturas e fechamentos das 7 às 22 horas, exceto eventos. Vejo que dessa forma teremos uma praça digna. Eu acredito que ele esteja se referindo à praça ali, à praça central. Praça central de Itacoa. Que é a mais conhecida da cidade, não é verdade? Então, essa é a opinião do nosso amigo Marcos Lucena. E aí, Marcos Lucena não, do nosso amigo Luiz Americano. Eu falei Marcos Lucena porque é o comentário a seguir, meu amigo Marcão da Ressalgados, lá de Suzano, também aqui conosco, deixando um bom dia aos amigos. Deus abençoe você, Laílson e o professor Eduardo. Muito obrigado, viu Marcão. E a Edna da Água Mineral. A educação é fraca no Brasil inteiro, porém nós de Itacoa poderíamos ter parcerias com empresários da nossa cidade e direcionar os alunos como jovem aprendiz. Paolo Oliveira, fotógrafo de Biritima Mirim, acabou de entrar também na nossa live. Obrigado, viu Paolo. Parabéns aí pelo Dia dos Pais. Você que já é pai, deixa os parabéns em nome do nosso amigo Paolo aos demais pais aqui que estão acompanhando a live. Bom, tanto o Luiz Americano quanto a Edna falaram aqui de parcerias. Aliás, a Edna falou de parcerias diretamente e o Luiz Americano falou aqui de ter uma praça com mais qualidade, enfim. O que na minha visão poderia ser feito também com parcerias. Você acredita que essa é a fama, já que é um município deficitário, enfim, poderia ter mais abertura para o setor privado? Claro, o setor privado tem que ter também o diálogo com o poder público, que é algo que você falou, e confiança na prefeitura que está ali, na verdade. Mas você acredita que essas parcerias podem ser melhor utilizadas, Edu? Com certeza. Essas parcerias, elas são fundamentais, principalmente quando a gente vê uma prefeitura em que a tendência é só aumentar o gasto público. Quando você faz parcerias com o setor privado, você não tem mais esse problema. Acho que foi a Edna, que ela falou da questão do jovem aprendiz. Esse é um trabalho que nós já fazemos na gigante escola. Olha só. Nós temos cursos ali, gratuitos, em que nós preparamos o jovenzinho a partir dos 14, dos 14 aos 24 anos, lá na gigante escola, para se preparar para o mercado de trabalho. Porque o jovem, então você vê, não tem gasto público com isso. Certo. Não tem gasto público, é um projeto nosso. Sim. É um projeto nosso, a gente não recebe dinheiro de prefeitura, não recebe dinheiro de lugar nenhum, é uma coisa nossa. E a gente pega esse jovem que sai ali da escola sem saber como fazer um currículo, sem saber como funciona o mercado de trabalho, muito inseguro, não sabe se comunicar, não sabe se portar em uma entrevista de emprego. A gente pega esse jovem, ó, vamos ensinar você como é que faz isso, de forma gratuita. Então, de certa forma, é uma parceria das pessoas da cidade, não é algo oficial, prefeitura, gigante escola, não, mas é um projeto que a gente acredita e que está beneficiando a cidade. É claro que a gente pode potencializar isso para atingir muito mais pessoas. Com a parceria do poder público. Com a parceria do poder público, né. E nós temos uma série de escolas que também fazem projetos parecidos, né. Essa abertura precisa ser da cidade, isso precisa ser incentivado, né, precisa ser incentivado na cidade. Com relação à praça, né, você vê, dá para fazer uma parceria com o setor privado para você poder colocar, por exemplo, algumas barraquinhas ali de vender no lanche, alguma coisa, você consegue custear, por exemplo, um cuidado maior com a praça, né. Uma verba específica que seria gerada através de aluguéis, do espaço, né. E você consegue transformar a questão da praça, né. Acho que foi o Marcos que falou da praça. Na verdade, foi o nosso amigo Luiz. Luiz Americano deve se lembrar que há um tempo atrás um cidadão morreu na praça de Itacoa porque caiu um galho na cabeça dele. Verdade, verdade. Você percebe, então como é que a praça não está sendo cuidada, não estava sendo cuidada como deveria, a ponto de cair um galho na cabeça de um cidadão e matá-lo... Idoso, inclusive. É um idoso. Então, é um exemplo de como isso não está sendo feito. Agora, quando você é inteligente e usa o setor privado, que tem seus interesses de lucratividade e tudo mais, de servir a população ali, com lanche, vendendo algum produto, alguma coisa, você profissionaliza isso, o nível muda. Sim. E aí a gente consegue utilizar esse dinheiro arrecadado na própria praça, pra cuidar, pra manter... Eu dou o exemplo da Praça de Poá, Praça da Bíblia de Poá. Como é que é bonitinho ali, né. Verdade, verdade. Todo fechadinho, tem um chafarês bonito, é bem cuidado, não tem pichação, tem os GCMs ali cuidando. Dá pra fazer em Itacoa? Dá. Basta o poder público, basta a administração, basta o prefeito querer. É possível fazer. É a Praça Padre João Álvares. Praça Padre João Álvares. Inclusive onde a gigante escola está. Exatamente, é bem estante a praça. Perfeito. Quero agradecer também a minha esposa Fran Aribe, que está aqui conosco. Sula Souza, deixando seu boa tarde. Marcos Lucena, esse é um dos nossos projetos. Fazer com que a Prefeitura pague esses cursos profissionalizantes, para que possam mais pessoas se tornarem economicamente ativas em nossa cidade. Olha só que legal. Concordando aqui com o projeto do Edu. E o nosso amigo Amarelo Bento, sempre aqui conosco. Ele que é pré-candidato a vereador lá em Itacoa pelo PL. Deixando seu boa tarde a mim e ao professor Eduardo Ribeiro. Excelente entrevista, parabéns. Boa tarde Amarelo Bento. Muito obrigado, viu Amarelo. Bom, você tinha falado dessa questão de dar oportunidade para as crianças. Inclusive de uma forma gratuita lá pela gigante escola. Outras escolas da cidade a gente sabe que também tem projetos semelhantes. Mas veja só. No fim de semana viralizou aí um vídeo de um menino carregando lá, né, uma... Eu não sei como é que chama aquele equipamento de engraxar ali, um sapato e tal. E o menino foi comprar lá o relógio para o seu pai, enfim, esse vídeo viralizou. Com certeza quem está no Face aí diariamente viu esse vídeo. E aí a gente fica pensando, né, Edu, aquele menino tem, sei lá, os seus 14, 15 anos, talvez até menos. E está lá, está batalhando pelo seu dinheirinho e ficou famoso justamente por isso. Por ir comprar com o seu próprio dinheiro um presente para o seu pai. Mas com certeza, assim como ele, tem tantos outros e que talvez não tenham essa oportunidade. Nós estamos em pleno século XXI, tecnologia está aí, para quem não é da área de exatas, que seja para a área de humanas. Mas, enfim, é um momento que talvez as pessoas tenham que se ajudar mais até diante dessa pandemia, enfim. Eu acredito que a somatória de esforços poderia fazer com que aquele menino, por exemplo, tivesse uma oportunidade melhor. Com certeza, com certeza. E isso passa direto pela educação. Exato. As nossas crianças, elas são sagradas, né? Eu dou um exemplo dessa abordagem, né, de considerar a criança como uma coisa fundamental. Sim. Eu dou um exemplo de, eu estava vendo um vídeo que acontece nos Estados Unidos. Eu não sei qual estado exatamente era nos Estados Unidos, mas mostra aqueles ônibus característicos que levam criança. E quando o ônibus para, sobe uma plaquinha e ninguém se mexe. Sim. Para você proteger as crianças. Tem que esperar as crianças entrarem na escola, só depois o ônibus abaixa ali aquela sinalização, apaga as luzes e aí está liberado o trânsito, está liberado todo mundo se mexer. Sim. Porque você vê o cuidado que eles têm com as crianças. E nós precisamos importar o que é positivo. A gente tem que ter essa mentalidade de que é fundamental nós protegermos as nossas crianças. No Brasil está invertido. Você coloca muito dinheiro no ensino universitário, público, e você quase que esquece do ensino básico. A gente precisa inverter isso daí. Para que haja, quando a pessoa for adulta, ela tem uma dependência menor do Estado, mas você pode fazer isso com a criança, né? Tanto o ensino privado, né? Que seja mais acessível, quanto o ensino público, né? E assim, ver o caso desse jovem. A gente poderia... Uma coisa que a gente faz muito, a gente tinha um projeto do jovem aprendiz lá, que é fomentar o empreendedorismo no jovem. Sim. Isso é fundamental. Mesmo que o jovem não seja um empreendedor, ele trazendo essa mentalidade empreendedora, ele ganha independência dentro do mercado de trabalho. Com certeza. Ele não precisa depender tanto do poder público. Ele não precisa depender tanto de uma empresa. Às vezes ele é maltratado na empresa, não pode sair porque tem aquela dependência e tal. Quando você fomenta o empreendedorismo no jovem, ele é mais independente, ele é dono da vida dele. E às vezes isso não é legal para o poder público. Às vezes o poder público quer dependência, quer que as pessoas dependam dele, que as pessoas ficam dependentes, que aí você pode manipular as pessoas, você pode usar as pessoas para fins políticos. Isso não é legal para a cidade. Nós precisamos gerar independência, autonomia para as pessoas, começando lá do jovenzinho, começando lá da criança. Com certeza. Bom, o pessoal vai participando e eu faço questão aqui de agradecer a cada um, porque senão o pessoal fica bravo, né? Com certeza, é importante. Então, o Clube Jeve Veterano, deixando aqui os parabéns, excelente entrevista, o Jeve. Cruz, precisamos de um transporte melhor na cidade e com a liberação de vans conseguiríamos levar um transporte de qualidade para a população. É importante. Luiz Americano, conseguiram acabar com os nossos artesãos da praça, lamentável. A praça é boa, hein? A praça, inclusive, poderia também ser utilizada, como você estava dizendo, para ali comércio, enfim, poderia dar uma, como que eu posso colocar aqui, uma solução também para o comércio irregular, não é verdade? Seria mais uma opção. Com certeza, com certeza. O Mães Devotas, as crianças e jovens da cidade não têm lazer e lugares próprios para esporte, dança ou algo artístico. Isso é verdade, tanto que o Jeve Veterano que está aqui conosco está trazendo aí um projeto há cerca de duas semanas com o professor Chocolate, que é a questão aí de aulas de dança, rítmica, enfim, com o professor Chocolate. Isso é muito legal, mas mostra, por outro lado, que não tem muita opção pública, né? Então, enfim, o Amarelo Bento, precisamos recuperar a autoestima dos nossos professores, sendo não talmente informatizados, envolvidos com novas tecnologias que estão aí para ser usadas. Isso é verdade. Mães Devotas, aprender um ofício seria muito bom para os jovens e as mães. Algo que o professor já colocou aqui, utilizar a própria estrutura da prefeitura para oferecer mão de obra, não, especialização, cursos profissionalizantes, não só para as crianças, mas também para seus pais. E a Clarice Fernandes dizendo o seguinte, bacana a entrevista, parabéns a vocês, conhecer as propostas dos pré-candidatos e ter a consciência do voto. Esse é o objetivo do Política Se Discute. Bom, o pessoal está falando bastante aqui. Clarice que é professora lá na gigante escola. Olha só que legal, bacana, também está participando aqui. O pessoal está falando bastante da questão relacionada ao transporte, transporte alternativo, já perguntaram sobre a questão do trânsito na cidade. E hoje mesmo, Edu, eu estava vendo um estudo que é voltado aí para jornalistas poderem justamente cobrir melhor as eleições desse ano. E aí tem lá um raio-x dos municípios, é uma informação oficial. E aí me chamou a atenção a questão do tempo que as pessoas levam dentro de Itacoa, no transporte não, para se locomover. É algo muito maior, por exemplo, um tempo muito maior, tempo médio, não é verdade? Muito maior que a Emoji das Cruzes, por exemplo. Está no mesmo tamanho ali, mesma população, enfim. E aí a gente começa a discutir então a questão da mobilidade, de um modo geral. Nós temos o trânsito e temos também o transporte. Certo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. A questão do trânsito na cidade, a gente percebe algumas coisas. A gente percebe lombadas em lugares que não faz sentido, a gente percebe faixa de pedestre em lugares em que pode até fomentar um atropelamento. Você tem uma faixa num lugar que você não tem visão, quase numa esquina. Então o que acontece? É preciso que você contrate pessoas competentes para fazer um estudo de mobilidade dentro da cidade. Não adianta você pagar um salário muito alto para um secretário e você ver algumas coisas absurdas acontecendo, por exemplo, em questão de mobilidade. Itacoacetuba cresceu bastante, cresceu muito, não é uma cidade planejada. Então o que acontece? A demanda do trânsito é muito maior do que as ruas do centro ali, por exemplo. Certo. Então é preciso um estudo sério, com pessoas competentes, para encontrar soluções para que essa questão de mobilidade, dentro do centro de Itacoacetuba, ele trava todinho. Com certeza. Ele trava todinho, aquilo ali é um caos em horário de pico. Então é preciso criar alternativas para você poder se locomover de uma forma mais eficiente na cidade. Uma coisa que acontece, às vezes as pessoas pedem lombada para mim. Certo. Eu não posso fazer nada com relação à lombada. O que acontece? A partir do ano que vem a gente pode ir lá pressionar o prefeito de alguma forma, só que assim, o que acontece? Existe todo um rito para você conseguir uma lombada. Às vezes o pessoal instala aquelas lombadas de concreto, destrói carro e tudo mais. Mas por que os moradores fazem isso, Olá, Wilson? Porque a prefeitura é uma burocracia gigantesca. Você tem que esperar. Você tem que esperar meses. Isso mostra, por exemplo, essa questão de mobilidade, como ela está largada em Itacoacetuba. O certo seria você abrir um protocolo, você está pagando imposto, você paga um IPTU altíssimo em Itacoacetuba, você tem direito. E aí viabiliza um estudo. Vamos colocar uma lombada aqui na sua rua, vamos colocar uma faixa de pedestre aqui, uma faixa de pedestre ali. É preciso que esse protocolo funcione. de você exigir uma lombada. Uma moça entrou em contato comigo ontem falando de um retorno extremamente perigoso que acontece próximo da casa dela, que gera acidente quase toda semana ali. Porque é uma via de alta velocidade e assim, não há manutenção das vias. É uma coisa muito pobre, é uma coisa muito fraca em Itacoacetuba. Então é preciso a eficiência do poder público com relação à mobilidade. Temos também o doutor Eduardo Boíguez, pré-candidato a prefeito, até inclusive o Democratas faz parte. Faz parte, a gente apoia o doutor Eduardo Boíguez. É uma pessoa extremamente capacitada, é uma pessoa que apresentou resultados fantásticos aí no Garra. Então nós acreditamos totalmente no trabalho que ele vem fazendo e nesse projeto que ele está liderando de transformação de Itacoacetuba a partir do ano que vem. Certo, pré-candidato a prefeito pelo Progressistas. Muito obrigado, viu doutor, pela sua participação. Ele que deixou aqui um boa tarde a mim, ao Edu e a todos os internautas. Nós que agradecemos, deixamos também um boa tarde e uma excelente semana para o senhor. Estou aguardando o senhor aqui na nossa live, viu? Bom, o Marcos Lucena dizendo o seguinte, só para se ter uma noção, eu, quando era maquinista, deixava duas horas para ir, duas horas para voltar de São Paulo para a residência dele, que fica ali no Rancho Grande, em Itacoá. Ou seja, quatro horas diárias dentro do transporte. Temos que apoiar e conseguir empreendedores para criar vagas de empregos e fazer com que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Então antes da gente falar do transporte alternativo, que é uma das suas bandeiras, só para a gente concluir. É como o Marcos falou, tem muita gente que tem que sair da cidade para trabalhar, porque não tem oportunidades suficientes ali dentro da cidade. E aí nós temos uma outra característica de Itacoá, que é uma cidade atravessada por moradores de outras cidades. Nós estamos falando de Suzano, de Poá, Arujá, até mesmo ali a Zona Leste, Itaim, São Miguel. Isso também é um pouco complexo, né, Edu? Porque, de repente, se você tem vias que você consegue fazer com que o trânsito seja mais rápido para essas outras cidades, dessa forma você deixa as vias municipais, digamos assim, mais tranquilas. Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, é claro que é preciso que haja um estudo para ver a viabilidade disso. É preciso fazer um trabalho direito. E o que acontece? Uma coisa que Itacoacetuba falhou muito nesses dois últimos mandatos agora é interlocução com o governo do estado de São Paulo, com a LESP. Itacoacetuba ficou totalmente travado nisso. Nós somos um município extremamente importante, estratégico dentro do Alto Tietê, com uma relevância enorme, merecia ser muito maior, mas não é por causa da ineficiência do poder público municipal. O que acontece? Muitas coisas são responsabilidade do governo do estado de São Paulo. E pode haver uma pressão ali dos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa do Estado, para pressionar o governador. Mas quem é que pode pressionar o deputado estadual? Os vereadores, o prefeito. Pode haver uma comunicação direta do nosso prefeito com o governador do estado. E isso não teve em Itacoacetuba. A gente vê que as obras que são responsabilidades do governo do estado também não encaminharam muito, não se desenvolveram muito. Por quê? Faltou um prefeito ali, batendo na tecla, mostrando as demandas da cidade para o governo do estado. Nós somos pagadores de impostos, ICMS é muito caro. A gente sustenta o governo do estado de São Paulo e nós não tivemos, o governo do estado de São Paulo não olhou para Itacoacetuba como deveria. Por exemplo, na questão de mobilidade, por exemplo, nas questões de vias que ligam municípios como Suzano, a cidade de São Paulo, que passa por Itacoacetuba de alguma forma. Então faltou isso. Falta muito interlocução do poder público municipal com o governo do estado. É, e aí nós temos cenas como quem chega de São Paulo pela Ayrton Senna, perde ali muito tempo para entrar na cidade. Nós temos a estrada de São Isabel que liga a Arujá. Todo mundo fala que vai duplicar, vai duplicar. E nunca acontece. Só usa, eles fazem a baixa assinada lá com finalidade política e acaba não dando em nada. Pois é. Então temos cenas como essa e é complicado, né Edu? É complicado mesmo. Traz atraso para a cidade, de um modo geral. Exatamente. Mas é com pressão do poder público municipal em cima do pessoal do governo do estado que a gente vai conseguir melhorar essa questão da mobilidade também, né? Nessas vias aí que interligam municípios. Com certeza. Quero só agradecer mais uma vez a quem nos assiste. É o caso do Júnior Antunes. Está dizendo o seguinte, vamos lá. Como o senhor sabe que o serviço da GCM da cidade não está fazendo o seu trabalho e sim oprimindo o trabalhador, sendo que as pessoas da região estão sem segurança, principalmente os postos de saúde. Temos que fazer alguma coisa rápido. Nós estamos à mercê desse transporte precário. O Júnior, então, colocou aqui uma série de comentários ou uma série de temas que, na visão dele, estão ruins, estão críticas na cidade. Fábio Salvador, Fabinho. Boa tarde, meu amigo Eduardo e Laíos. Ótima entrevista. Está aqui com a gente. Fábio, amigo, gente boa. Muito obrigado, viu Fabinho. E o Igor Pezinho, só não consigo entender a dificuldade de liberar um transporte alternativo em Itacoa, igual em Suzano. É tão bom, tomara que o próximo prefeito venha desburocratizar o transporte. Bom, como eu estou vendo que tem muita gente falando do transporte, vamos lá. Vamos falar do transporte. A mobilidade, com certeza, seria melhor se o transporte público funcionasse melhor. Não é verdade? Mais pessoas utilizando o transporte público, menos carros travando as vias. Mas isso não é a realidade de Itacoa e está longe de ser, né? O que que... Eu gostaria que você falasse disso. Qual seria o papel do transporte alternativo? De que maneira dá para melhorar o transporte de massas em Itacoa? Eu sou um defensor assíduo das vans em Itacoa, Cicetuba. Certo. Há muitos anos, há mais de 10 anos, eu venho com essa pauta condenando o monopólio. O monopólio, ele é péssimo. Nós temos um monopólio de transporte na cidade que vem vigorando aí há décadas em Itacoa, Cicetuba. E qual que é o grande problema de um monopólio? O monopólio, ele não tem concorrência, não tem que se preocupar com nada. Então, o que que acontece? Você está incentivando a empresa a ser cada vez pior, né? Ela não deve satisfação para ninguém. Ela já é um monopólio, não tem concorrência, não tem nada. Então, ela pode oferecer um serviço ruim e cobrar passagens cada vez mais caras. Isso é péssimo para a cidade. O prefeito, ele falou em 2016, época de campanha e tudo mais, falou o seguinte, que ia ter pelo menos duas empresas em Itacoa, Cicetuba, no transporte público. Certo. E acontece, ele fez esse contrato emergencial em 2019, não cumpriu a palavra dele, renovou um contrato de monopólio na cidade. Veja bem, um dos principais motivos de Itacoa ser atrasado é o transporte. Certo. Eu te dou o exemplo da Terra Prometida. Terra Prometida é um bairro bacana, com gente boa, gente trabalhadora, mas você vê que é um bairro que não se desenvolve como deveria, e um dos principais motivos é o transporte. Você não tem ruas pavimentadas, você vê que é um lugar que poderia estar muito mais desenvolvido. Se você não tem transporte, se o ônibus passa a cada uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, o que acontece? Você está impossibilitando esses lugares de se desenvolver. Certo. Você está atrasando a cidade. E é isso que esse monopólio vem fazendo. As vans, elas são fantásticas. Elas são rápidas, elas são flexíveis, elas são mais seguras, elas são muito melhores do que os ônibus. Elas poderiam estar em Itacoa, Cicetuba. Olha só, com as vans circulando por toda a cidade, você tem uma geração de renda, você tem uma produção maior, você consegue até mesmo arrecadar mais para o município. Certo. Porque você está fomentando trabalho, você está fomentando renda, você está aumentando a circulação. Consequentemente, mais pessoas vão sair da Terra Prometida, vão sair do Viviane, vão sair do Recanto Mônica, vão para o centro, vão comprar no centro, vão consumir no centro, vão conseguir trabalhar na cidade. É por isso que eu defendo de forma assídua a liberação das vans, a legalização das vans. Eu fui conhecer o pessoal das vans, fui conhecer, são pais de família, são trabalhadores, vários pais de família com criança pequena dentro de casa, querendo levar o alimento e ferramenta de trabalho, que muitas vezes é aprendida. Acaba havendo uma perseguição contra esses pais de família, que querem simplesmente trabalhar. Por que há necessidade das vans? Porque é uma demanda da cidade. As pessoas querem, as pessoas pedem. Estava vendo um vídeo que me mandaram um ônibus na estação de Itacoalite, lotado, abarrotado de gente. Eu recebi uma reclamação esses dias de uma moradora da cidade, do Carolina. E o que acontece? Ela fica uma hora no ponto esperando o ônibus, depois que ela chega do trabalho, cansada. Ela só quer chegar na casa dela em paz, tranquila. Tem que esperar uma hora no ponto. Muitas vezes, em vez dela gastar os R$ 4,40, ela tem que gastar R$ 20,00 de Uber. Por quê? Porque o transporte atual, esse transporte monopolista que está em Itacoalite e Setúba, ele impede o progresso da cidade, ele impede o desenvolvimento da cidade. Então nós precisamos liberar as vans. É fundamental que as vans sejam legalizadas. O pessoal quer trabalhar na legalidade. Eles querem trabalhar tudo certinho, cumprindo as leis. São gente de bem, gente trabalhadora. Eles querem seguir as regras. Eles querem fazer tudo certinho. Tem demanda. E o transporte atual, ele não cumpre essa demanda. Ele prejudica a cidade. Então é fundamental. Eu sou um defensor perpétuo da liberação das vans em Itacoalite e Setúba. Bom, falávamos no Xan e ele acabou de entrar aqui na live. Abraço, Xan. Deixando aqui o seu boa tarde, dizendo que o Edu representa a renovação que a cidade precisa. Muito obrigado, Xan, pela sua parceria de sempre. Obrigado, Xan. E também por estar aqui conosco. Grande presidente para nós, no Democratas. No Democratas. Xan, depois dá uma olhadinha lá no começo da live, que a gente falou bastante dessa linha nova que você traz para o Democratas. Com certeza. A Edna da Água, dizendo que a linha pedreira industrial é um verdadeiro descaso. E o Marcos Lucena, dizendo que vai fomentar mais a cidade. Oficinas, borracharias e empregos diretos e indiretos. É só vantagem para a cidade. Só vantagem para a cidade. Com certeza. Assim como a Sula Souza, dizendo, hashtag legaliza o alternativo. Só queremos trabalhar. Chega de opressão. Não ao monopólio. Elivelton Pedroso, também conosco, deixando aqui ótima entrevista. Precisamos renovar os vereadores e prefeito. Obrigado, Elivelton. Maravilha. Sula também, obrigado pela participação. Todos participando aqui, deixando seus comentários. Sobre essa característica de que os transportadores alternativos querem, sim, a legalização. Eu sou testemunha ali, eu não vou saber o ano exato, mas houve um problema muito sério com um transportador alternativo, que acabou sendo morto numa operação, na verdade, assassinado numa operação policial. Até hoje não se sabe ao certo se foi o policial da polícia científica, se foi o GCM. Enfim, não estou aqui para condenar ninguém. Eles estavam também fazendo o trabalho deles. E cabe à justiça entender o que é melhor. Mas, infelizmente, foi numa operação de fiscalização. E muitas vezes, eu acredito até que o transportador alternativo deve pensar assim, poxa, mas eu que estou trabalhando aqui, fico com essa opressão, como disse a Sula, o tempo todo em cima de mim. E o ônibus, que é o dito regulamentado, enfim, muitas vezes circula com o pneu careca, quebrado. Quebram! Ontem, 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 na frente do Santa Marcelina, tinha o ônibus quebrado. Pois é, então. Olha só, então eu acredito que é esse tipo de pergunta que o transportador alternativo faz. E eles dizem, todas as oportunidades que eu tive de conversar com os transportadores de Itacoéles, eles sempre batem na tecla, a gente quer legalização, temos condições de investir nos nossos veículos, com segurança, enfim, basta nos dar a oportunidade. É mais ou menos isso o que você pretende, inclusive, como pré-candidato a vereador. Com certeza, é uma das pautas que eu mais defendo, porque é uma demanda antiga da cidade. E o pessoal que está trabalhando com as vans, é tudo gente de bem, é tudo pai de família querendo trabalhar e estão cumprindo uma demanda que é pedida nas ruas. Verdade. Então, muitas vezes, por que acontecem essas perseguições? Às vezes o cara está querendo salvar a ferramenta de trabalho para ele poder colocar comida dentro de casa. É isso. Para ele poder alimentar o próprio filho dele. E às vezes ele está tentando salvar ali uma ferramenta de trabalho, porque a multa é caríssima. Sim. A multa é para desestimular mesmo. Só que assim, eles desestimulam, eles... Ah, essa perseguição contra o motorista de alternativa em Itacoaxetuba, mas cadê a solução? Você viu, o poder público persegue eles, mas não fornece solução nenhuma. É só perseguição em cima do pai de família trabalhador. O que acontece? Por que eles querem a legalização? Porque aí, o que acontece, Lailson? Você tem uma segurança. Você tem uma segurança em todos os sentidos. Por exemplo, o morador que está ali, 4 horas, 5 horas da manhã no ponto, ele vai ter a certeza que amanhã, ao ir trabalhar, a van vai passar lá bonitinho. Naquele horário. Naquele horário, tudo certinho. Hoje ele não tem essa certeza, porque a van pode ter sido apreendida, pode ter acontecido alguma coisa com esse trabalhador que está querendo levar o transporte para a cidade. É fundamental que essa discussão, que esse debate seja levado para dentro da Câmara dos Vereadores, que chegue ao prefeito, ao próximo prefeito. Olha só, Lailson, uma coisa muito importante. Eu dei uma entrevista na segunda-feira passada para o chefe Júnior e ele me perguntou o que eu gostaria de ver a partir de 2021, de imediato, para mudar a cidade. Transporte Alternativo Liberado. Por que, Lailson? Com o Transporte Alternativo Liberado, você melhora automaticamente uma série de áreas. Você melhora a educação, porque se tem uma circulação, a galera consegue sair do Recanto Mônica, consegue sair do Viviane, consegue sair de vários outros bairros, do Califórnia, que é divisa com a Arujá, e ir para o centro fazer um curso. Consegue chegar nas escolas, consegue chegar no Homero, consegue chegar no Edna, consegue consegue chegar em várias localidades da cidade de uma forma mais fácil. Então você tem uma maior circulação que beneficia a educação. Saúde, você passou mal. Você já pensou, se a pessoa passa mal lá no Califórnia, ela precisa chegar na UPA do Centro de Itacoa. Esquece. Ou ela pega um Uber que vai ficar caro, vai ficar uns 20, 30 reais, ou a pessoa pode pegar uma van. Ela pode pegar uma van que... Você vê em Suzano. Suzano, o van passa a cada 5 minutos. É bem mais rápido. É muito mais rápido. Então beneficia a educação, beneficia a saúde, beneficia a segurança. Por que que beneficia a segurança, Lailson? Uma coisa que acontece, e a gente vê isso direto, toda semana aparece uma imagem parecida. Ali no Viana tem um ponto que é descoberto, é perigoso, porque tem uma circulação muito baixa ali de pessoas, de carros e tudo mais. É o que que acontece? Assaltos no ponto de ônibus. Por quê? O ônibus passa a cada uma hora, você tá ali, ó, você tá ali com a guarda baixa, você tá desprotegido ali. Então isso daí é um convite pra marginais assaltarem as pessoas. Com certeza. Com o transporte alternativo legalizado, vai passar uma van a cada 5, 10 minutos. O nível de assalto nos pontos de ônibus vai cair. Então você vê, melhora na educação, melhora na saúde, melhora na segurança, melhora no lazer. Você tem uma pista de skate lá no Virgínia. O morador que mora lá no Jardim Itacoa, ele quer chegar até a pista de skate lá pra brincar com os amigos. É possível? Vai ser muito mais fácil a circulação na cidade. Ah, quero resolver um problema na prefeitura. E a pessoa tá lá no Caiubi. Ela consegue pegar uma van e ir até a prefeitura rapidinho, tranquilo e barato. E barato. Bem mais barato do que pagar 20, 25 reais de Uber. Porque o transporte atual da cidade não dá conta. Com certeza. Ou seja, só vantagens. É só vantagem. É só vantagem pra cidade. Perfeito. Quero agradecer aqui. São vários comentários agora, hein? Antônio Aribe está conosco. O Marcos Lucena diz o seguinte. Eles usam os ônibus novos em outras cidades que são mais desenvolvidas, que eles também ganharam as licitações. E deixam os ônibus sucata para Itacoa. Triste realidade. Exatamente. Mães devotas. Famílias de baixa renda poderiam ter transporte gratuito para as escolas. Tem bairros em Itacoa que as crianças andam muito para chegar à escola. E muitas vezes correndo riscos por lugares abandonados sem segurança nenhuma. É o que você acabou de dizer. Exatamente. Fábio Salvador. Edu, qual a sua opinião sobre o verdadeiro ofício de um vereador? Que por parte de alguns tem uma função consuetudinária. Eita, essa palavra é nova pra mim. Confesso que eu não conheço. De troca de lâmpadas e de tapa-buracos. A gente já pode responder isso. Legal. Excelente pergunta. Eric dos Santos. A legalização iria abrir mais vagas de emprego para Itacoa. Com certeza. Muito mais. Só tem vantagem. Só tem vantagem. Com certeza. Paulo Cardoso. O passageiro não aguenta mais. Luiz Americano. Está aparecendo muita aglomeração nos bares. Mais específico no Monte Belo. Estamos passando por um momento de pandemia. O que fazer? Aí é consciência, né Luiz? Acredito que é consciência da população. Infelizmente tem muita gente que está achando que com a flexibilização acabou o vírus. Pelo contrário, né Lu? É verdade. É conscientização. Eu não acredito em repressão, açaí espancando o morador. Eu não acredito nisso. Eu acredito em educação, em educar essas pessoas. Conscientizar essas pessoas para dar um tempo aí na farra, né? E se conscientizar. Ontem atingimos a triste marca de 100 mil mortos no Brasil. Então, bem complicado. É lamentável. Paulo Cardoso dizendo que tem que acabar com o monopólio. Marcos Lucena. Melhorar a saúde. Senão a pessoa vai chegar e morrer na UPA sem atendimentos. Verdade. Tem que ter também um melhor serviço de saúde. E o Nelson Prado Nóbrega, mais conhecido como Jacaré da Rodoviária, lá de Arujá, pré-candidato a vereador. Muito obrigado pela sua presença. O Igor Pezinho Vergonha é uma empresa que está há mais de 10 anos na cidade e não investiu nada na cidade. Nenhum terminal de ônibus de respeito, pontos cobertos de mato e abandonado. É, só aqui uma colocação. A empresa atual venceu a concorrência recentemente. Ela está no máximo 3 anos aí na cidade. Mas pelos comentários da população, o pessoal não está muito contente aí com o transporte regular. É 99% de insatisfação. Isso aí você pode ter certeza. E o Fernando Conceição, que os próximos vereadores e prefeito legalizem o alternativo. Chega de um monopólio. Então, bacana. Bom, só para a gente concluir essa questão do transporte. Muita gente coloca a seguinte questão, Edu. Olha, a população ou a quantidade de usuários do transporte em Itacoaquicetuba não seria o suficiente para ter dois sistemas. O transporte de ônibus comuns e também as vans. Só que é estranho, porque Suzano, que tem uma população menor, na verdade, Itacoa se fala em 350 mil, mas todo mundo sabe que passou dos clientes. Isso é o censo de 2010, né? Já passou muito. É um número muito maior. Exatamente. E mesmo assim, se for considerar pelo censo, Suzano tem uma população menor e já tem os dois sistemas que funcionam muito bem. Exatamente. Para a gente concluir essa questão, você acha que é uma desculpa esfarrapada essa questão? Ó, você sabe as desculpas esfarrapadas que eu já escutei para defender o monopólio? Uma vez eu escutei isso de um cara, não sei o nível de envolvimento dele com a empresa. Mas ele disse o seguinte, ah, eles merecem ter o monopólio em Itacoaquicetuba, porque eles foram pioneiros em Itacoaquicetuba, quando nenhuma empresa queria oferecer transporte em Itacoaquicetuba, eles vieram e ofereceram. Isso é desculpa esfarrapada, por quê? Essa empresa cresceu por causa de Itacoaquicetuba. Ninguém andou de graça de ônibus. A população paga para andar de ônibus e paga caro. Então isso é uma desculpa esfarrapada para defender monopólio. O que acontece? Essa empresa cresceu, esse grupo que estava aí na cidade, está por trás desse outro grupo que está hoje, se beneficiou dessa demanda de Itacoaquicetuba. Isso não justifica monopólio nenhum. Outro exemplo de que é uma desculpa esfarrapada isso da questão do número de habitantes é o fato de Suzano. Suzano cresce de uma forma muito mais rápida do que Itacoaquicetuba por causa do alternativo, por causa das vans. Então é urgente trazer esse debate para dentro da Câmara dos Vereadores. É preciso coragem para defender esse sistema viciado que vem prejudicando Itacoaquicetuba há décadas. É isso que a gente precisa fazer. Tem que legalizar as vans em Itacoaquicetuba. Maravilha, Edu. Tirança e Tiago Santos também estão conosco dizendo que a Planalto é a JSL. Enfim, muita gente participando. Bom, já ultrapassamos aqui a uma hora de live, que é mais ou menos o tempo que a gente tem, mas eu tenho uma última pergunta a te fazer. A Edna também dizendo aqui, paga-se caro para andar de ônibus em Itacoa. Isso é verdade. Assim como todo auto-TET, não é verdade? Mas a minha última pergunta, Edu, antes da gente concluir, é falar um pouco de economia. Você é empresário, empreendedor e tem certeza que tem ideias também para a economia. Afinal, o orçamento municipal é bem complicado. E o próprio orçamento da população, na verdade, per capita, o famoso per capita, também é complicado em relação ao auto-TET. O que você enxerga de vocações para que a cidade evolua nesse sentido? Eu acredito muito em redução de impostos. O Estado brasileiro é pesadíssimo em cima das costas do trabalhador. É sempre o trabalhador que vai pagar impostos. Vou te dar um exemplo. Aumentou o ICMS. Bacana. O que vai acontecer? Você vai ter aí um produto mais caro, porque a empresa vai repassar. Aumentou o ISS, vai aumentar o preço do produto final lá que você compra. De uma bala que você vai comprar ali no mercadinho da esquina, o preço vai aumentar. Eu acredito muito em redução de impostos. Vou te dar um exemplo. Como é que dá para fazer essa redução de impostos com relação ao IPTU de Itacoaque é caro? Só que uma parte grande da população de Itacoaquecetuba não paga IPTU também. Então é preciso que haja uma regularização fundiária na cidade. Para que você consiga compensar essa redução. Se você pesar menos nas costas do empreendedor, nas costas do povo, você consegue gerar uma produtividade maior e você consegue gerar mais arrecadação. Existe um estudo famoso chamado Curva de Laffer que fala o seguinte, se você cobrar zero impostos você não arrecada nada. Se você cobrar 100% de impostos você arrecada nada também. Porque ninguém vai trabalhar para sustentar prefeito. Eu quero trabalhar para me sustentar e uma parte que deveria ser a menorzinha possível eu vou pagar para o poder público. Contribuir com a cidade. Exatamente. Só que a gente contribui com a cidade quando o imposto não pesa tanto nas nossas costas. E quando o serviço chega também. Exatamente. Quando o serviço chega. Então o que acontece? Novamente eu volto na questão do transporte. Se você tem uma circulação maior na cidade, você tem mais emprego, você tem renda, você tem uma circulação, uma produtividade maior. Consequentemente o que acontece com os cofres da prefeitura? Eles aumentam. Então você consegue reduzir a dívida pública de Itacoaquicetuba e você consegue aumentar a arrecadação que você usaria para saúde, segurança, educação. Então isso é fundamental. Trabalhar numa produtividade maior dentro de Itacoaquicetuba. Pesando menos no cidadão. E consequentemente conseguindo arrecadar para os cofres da prefeitura fazer o que é responsabilidade dela. Aliado a isso também, o que é importante fazer? Auditoria e revisão nos contratos públicos. Nós fomos fazer uma entrevista com um candidato uma vez. E ele trouxe um contrato da prefeitura bastante peculiar. Eles alugam uma impressora e eles pagam, se eu não me engano, 23 mil reais de aluguel por ano em uma impressora. Uma única impressora. Uma única impressora. E aí a gente ficou perguntando, mas que raio de impressora é essa? Deve ser uma impressora do tamanho desse local. Aqui não é possível. A gente ficou perguntando, que tipo de impressora é essa que custa 23 mil reais de aluguel? E assim, ele achou ali, meio que tem contrato demais. Todo santo dia tem contrato ali. De alguma forma ele estava lá pesquisando os contratos, achou esse contrato peculiar. Então é necessário que haja uma revisão. É necessário que haja responsabilidade com o dinheiro público. Tem muita coisa. Por exemplo, tem aluguel que os caras pagam ali, que em um ano de aluguel você compraria o terreno. Pois é. Então por que eles alugam? Eu vou afirmar nada aqui. Eu faço essa pergunta para você. Por que eles alugam tanto lugar, sendo que existem terrenos que pertencem à prefeitura? Sim, também existe. Então você vê que tudo isso é uma coisa econômica. Se for feito da forma correta, você consegue economizar o dinheiro público, consegue economizar o dinheiro de pagador de impostos e você aumenta aí a qualidade de vida da população de Itacoa-Csetuba. Maravilha. Bom, quero agradecer também ao César Antônio, hashtag LegalizaJá, e a Aline Soares também. Legalização do transporte alternativo em Itacoa. A cidade precisa disso, porque a população está sofrendo muito com longas esperas de ônibus. Muita gente está participando aqui com perguntas relacionadas ao transporte. Eu queria combinar com você o seguinte, Edu. Se no final você puder dar uma olhadinha nos comentários. Com certeza. E aí, pessoal, aqui até o Diran perguntou como é que você vê a posição de outros pré-candidatos, principalmente a prefeitura, acerca do transporte. Mas, infelizmente, o nosso tempo aqui extrapolou. Passa muito rápido, passa voando. E eu tenho certeza que o Edu depois vai poder... Vou responder os comentários. Ah, acho que só mais essa, pelo menos, né? São alguns pré-candidatos. Tem pré-candidato dizendo que o transporte pode ser gratuito. Tem pré-candidato defendendo a quebra do monopólio. Na sua visão, como é que os pré-candidatos ao prefeito e prefeito estão se colocando diante desse tema? Pessoal, uma coisa importante aqui é que, por exemplo, quem defende transporte gratuito, eu sou contra o transporte gratuito, porque não existe nada gratuito, tá? Não existe almoço grátis. Você goste ou não, você vai pagar de uma forma ou de outra. Falar em transporte gratuito é uma medida populista. É uma medida populista que vai encarecer a arrecadação de impostos. Adianta alguma coisa pra você? Você pegar o ônibus gratuito e pagar um IPTU duas vezes mais caro depois pra compensar isso? É complicado. Então, o que acontece? Eu vejo que na maior parte dos pré-candidatos, a maior parte dos pré-candidatos a prefeito e vereadores, eles vêm com essa pegada de que é necessário as vans na cidade. Certo. Isso é muito importante. Por quê? Esses pré-candidatos, eles estão fora desse sistema viciado, que não dá pra confiar em ninguém que já ficou lá esse tempo todo e não resolveu nada com relação a isso. É preciso ficar claro. É preciso ficar claro também quem foi que renovou esse contrato agora e quem foi que renovou há um pouquinho mais de 10 anos atrás. É preciso que você entenda isso. Quem foi que renovou esses contratos? Dá pra confiar nesse pessoal? Não dá. Eu vejo que os pré-candidatos hoje, vários deles, têm essa posição de que é preciso liberar as vans, de que é preciso liberar o transporte alternativo. Tinha-se uma expectativa muito grande com relação a essa licitação que passou. Sim. E foi uma decepção gigantesca. Fizeram audiência pública segunda-feira, 10 horas da manhã, pra ninguém aparecer, com um estudo bancado pela própria empresa monopolista. Isso faz sentido? Isso não faz sentido. Então eu acho legal a posição dos pré-candidatos, que defendem a liberação das vans, que defendem a regulamentação, legalização das vans, porque eles entendem que isso é uma demanda da população. É importante ficar claro nisso. Maravilha. Quero agradecer também ao Emerson Rodrigues, mais conhecido como o chefe júnior do Acordo Itacoa, também está conosco. Muito bom pra caramba. Você esteve lá, né? Eu estive lá na segunda-feira passada. Maravilha. Ele deixou aqui o Boa Tarde aos Amigos da Gazeta e também ao Edu. Muito obrigado pela sua presença, chefe. Obrigado, chefe júnior. E também a Edna dizendo que é Edna da Água uma pré-candidata pelo DEM. Estamos em busca de mudanças justas. Obrigado pela sua participação, Edna. Fico conhecendo desde já também a sua pré-candidatura. Bom, agora sim a minha pergunta final, que é feita para todos os pré-candidatos que passam por aqui. Só no grupo do doutor Eduardo são vários pré-candidatos. Tem você, a Edna e tantos outros amigos. Ah, e o doutor Jairo Saturnino acabou de entrar também, presidente da subseção da UAB de Itacoa. Eu fiz aquelas duas perguntas, viu doutor? Quais são as funções do vereador e de que maneira entender melhor o orçamento. Então, se você der uma olhadinha aí para trás, o nosso amigo Eduardo já respondeu. Mas, com relação aos pré-candidatos, são muitos. São muitas as opções para o eleitor de Itacoa e ainda bem que são muitas. Quais são as suas características que fazem com que o internauto, o eleitor, possa depositar seu voto de confiança, claro, depois que seu nome estiver homologado e estiver no dia da eleição? Sim. Eu sou bastante prático com as soluções que tem que acontecer na cidade. Ficar batendo no prefeito, todo mundo faz. A gente tem que bater no prefeito, mas oferecer solução. Uma das maiores soluções que eu defendo, e eu convido você a conhecer esse nosso trabalho, a apoiar a minha pré-candidatura, que é a legalização do transporte alternativo, que vai gerar uma benfeitoria para a cidade em várias áreas, como eu falei aqui. Segurança, saúde, educação, lazer e uma série de outras áreas. É uma transformação geral na cidade. Então, eu sou um grande defensor da legalização do transporte alternativo, das vans na cidade. Sou um defensor de redução de impostos. Ninguém aguenta mais pagar impostos. O prefeito gasta mal e, para compensar, ele coloca mais impostos nas costas da população. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Nós precisamos trabalhar sempre com a possibilidade de redução de impostos. Eu também acredito muito na educação, acredito numa educação prática, numa educação profissionalizante, que vai fazer com que o pai de família esteja preparado para assumir uma função dentro de uma empresa. E aí a gente pode utilizar o aparato da prefeitura para qualificar esses pais de família na cidade. Sou um defensor também da vinda do SESI e do SENAI para Itacoacetuba para acontecer uma revolução na educação básica e na educação profissionalizante também com esse projeto, usando o aparato aí da prefeitura. Maravilha. Edu, então, boa sorte na sua trajetória, na sua pré-campanha, depois campanha, assim que o nome estiver homologado. Quero agradecer também a sua disponibilidade de vir até Mogi. É um prazer, um grande prazer, viu? Foi muito bacana a nossa entrevista. As portas estão sempre abertas. E você que ainda não conhecia a Gazeta Regional, deixa um joinha aí na nossa página, curta a nossa página, porque assim você estará nos ajudando a chegar cada vez mais longe aqui no Alto Tietê. No mais, desejar uma boa semana a todos e fique atento. Se possível, ative aí o sininho também, as notificações das lives, porque ao longo da semana nós temos diversas outras entrevistas aqui pra você. Edu, obrigado e fique à vontade também pra deixar o seu boa tarde a todo mundo. Eu que agradeço. Recomendo que vocês sigam a página, entrem no site lá do Gazeta, pra você ficar informado sobre Itacoacetuba, né? Maravilha. Eu sempre vejo aí as notícias de Itacoacetuba e do Alto Tietê inteiro no Gazeta. Recomendo muito, agradeço muito poder estar aqui hoje, Laílson. Obrigado. Aqui no jornal, conversando com vocês. E é através do diálogo. Eu acredito muito no diálogo, Laílson. Isso é muito importante, esse diálogo, pra conectar as pessoas com as nossas propostas, com as nossas ideias, pra que a gente possa construir uma cidade de Itacoacetuba melhor, um Alto Tietê melhor, e a gente consegue isso com o diálogo. Muito obrigado. Perfeito. Gente, uma boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.